Alô amigos do blog Rolishot, você acompanha a partir de agora a categoria VX Junior pela Liga V de Velocross, aí você vê o Gate 2 Alemãozinho, 18 Gustavo Matsuda, 8-2 Cauê Pereira, 9-3 Andrei Bortoleto, 1-9-9 Gustavo Henrique, 2-2-7 Edson Pugliese e 3-6-8, 368 João Quilharmi Lima. Para a largada, foi realizada no Senado de Agosto de 18, Andrei Bortoleto vence o Rolishot, a queda forte, a queda forte ali, Enquanto isso, o Andrei Bortoleto mantém a liderança conquistada na primeira curva, E é seguido de perto pelo Gustavo Matsuda. Gustavo Henrique em 3º, Cauê Pereira em 4º, Edson Pugliese em 5º lugar. Aí João Guilherme Lima. E olha o Alemãozinho, tentando se recuperar. O Alemãozinho ultrapassando João Guilherme na briga pela 6ª colocação. Andrei Bortoleto consegue abrir vantagem em cima do Gustavo Matsuda, piloto do TN 27. Gustavo Henrique é o 3º, Cauê segue em 4º lugar. Pessões definidas. Aí Edson Pugliese, piloto de Dourados em 5º. Alemãozinho em 6º, tenta tirar vantagem de Pugliese. O Andrei Bortoleto, filho do Ricardinho. Eleitor de prova, piloto. Onde seu filho terminaram a etapa da Feixe Júnior. Na Liga V de Velocross. Pugliese. 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 Pugliese ultrapassou Cauê Pereira. E tá aí o Alemãozinho. Se recuperando após não ter um bom início de corrida. Bem equilibrada essa bateria. Temos 3 pilotos rodando no mesmo segundo. O Bortoleto conseguiu abrir vantagem em cima do Gustavo Matsuda. Na briga pela liderança. Aí você acompanha a corrida realizada na pista do CLC, localizada no Parque do Peão. Ali na saída para Rochedinho. Apenas alguns quilômetros de Campo Grande. Acesse o blog rolyshotcross.portpress.com Também o canal do Youtube. Youtube barra rolyshotcross. Aí o Alemãozinho ganhando terreno. Vai avançando. Não teve um bom início de corrida. Aí para brigar pela vitória. Mas não teve um bom início. Paga caro por isso. Paga caro por isso. Mas... Segue lutando. Vai avançando. Enquanto o André do Ortoleto dispara na primeira colocação. e vem ele, vem para vencer, vem-se a segunda etapa da categoria VX Júnior pela Liga V, Cauê recebe a bandeirada, os outros pilotos completando o trabalho, Gustavo Henrique, Edson Pugliese, e aí você vê o alemãozinho, grande corrida, não teve um bom início de dia, mas se recuperou, não foi fator pela vitória, mas terminou em quinto lugar, aí você acompanha, entrei o Portoleto em primeiro, 9-3, 1-9-9 Gustavo Henrique, terceiro lugar para Edson Pugliese, quarto Gustavo Matsuda, e quinto, alemãozinho Gilson Carlos, Cauê Pereira e João Guilherme Lima, foram os outros pilotos que competiram neste evento, volta mais rápida, do vencedor, Andrei Portoleto, 1-6-2-7-8, outros dois pilotos rodaram na casa de 1-6, Gustavo Henrique e alemãozinho, muito obrigado por acompanhar este VT, e até mais amigos. Obrigado.